E não é de nós! É de ti! Bom... O Toninho estava aqui atrás a dizer assim Ai, agora quer ver! Mas está a ver! Olha, quero dizer, Toninho, que tu saís-te muito bem! Foi sim! Muito bem! Vai que é tua! Bom, então vamos a isto! Em qual destes sítios tão lindos achas que ias ser mais feliz? Em Cabul? Em Ticrete ou em Guantánamo? Difícil! Não! Em Guantánamo, na província, porque eu adoro Cuba e acho que ia lá ser muito feliz! Muito bem! E vamos acabar com Guantánamo, aquela! E o Laranja fica-te a matar! José Carlos Malato, as três primeiras coisas sagradas que tu fazes depois de acordar são? Tomar um tato gástrico! A primeira coisa é tomar um protetor gástrico! A segunda é ir ver os meus cães! Está tudo bem porque é sempre assim! E a terceira... Não faz xixi? Ah, xixi! 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 Ao contrário, ao contrário! Primeiro tomo xixi e faço xixi e depois vou ver os cães! Primeiro tomo comprimido, a seguir faço xixi e depois vou ver os cães! Box! Box! Toma-se aí vai! Bora lá! Quantas faltam? Quantas faltam? Mil, está quase! Se voltasses 10 anos atrás, o que é que mudavas? Só podes escolher uma coisa, um momento! Não... Não tinha tomado mais psicotrópicos! Muito bem! Pronto! Pumba! Pumba! Catrapumba! Ai, eu gosto tanto de ti, homem! Bom! Qual o emprego mais esquisito que tiveste, José Carlos Malato? Fui... Mais esquisito? Mais esquisito! Gerente de uma gelataria! Ah, sim! Ou então, trabalhei no hotel-palácio e na piscina, levava as toalhas aos clientes! Eras pull-boy? Era! Ai, que muito bom! Com 16 anos! Sim, senhora! Que lindo! Oh, Malato! O que é o Papa para uma antiga testemunha de Jeová? Eu sou muito interessado na... gosto muito da história da Igreja e especialmente dos Papas. Não tinha muita... tive muita tristeza quando vi a Ratzinger chegar lá, mas fiquei muito contente quando o Francisco subiu. Gosto muito dele. Muito bem! Eu agora ia fazer a pergunta do palavrão, mas não sei se é muito bem! Oh, Malato, qual é o teu palavrão preferido? Das? O que é que vocês querem mais, a sério? Oh, Malato! Oh, Malato! Oh, Malato! Oh, Malato! Em Tronco Nú! Oh, Malato! Oh, Malato! Olha, eu fico em Tronco Nú sempre que quero e onde quero e quando me apetece. Mas acho que a próxima vez vai ser naquela festa dos naitis! É isso que eu vi no princípio e aqui! Já acabaram as perguntas! Não! Última pergunta! José Carlos Malato! Antes crias! Antes crias! Antes crias! Ainda não acabou! Antes crias! Engordar 50 quilos e ter uma vida inteira de programas catitas em horário nobre! Ou! Ficar mais elegante do que nunca! Mas passar o resto da carreira a fazer diretos dominicais desde a Oviveja ou Expo Noivos! Como é que era a primeira? A primeira é engordar 50 quilos mas tens uns ganhos de programas em horário nobre! Não quero a segunda! Vais para a Oviveja e faz as... Vou para a Oviveja! Põe a pessoa no ar ao José Carlos Malato! Vou para a Oviveja! Deixa-te estar, meu querido! Obrigado!